Vou contra o tempo pra te ver Eu vivo louco por querer você Morro de saudade, a culpa é sua Bares, ruas, estradas, desertos, luas Que atravessam em noites, luas Só me levam pra onde está você O vento que sopra meu rosto cega Só o seu calor me leva Numa estrela pra lembrança sua O que sou, onde vou, tudo em vão Tempo de silêncio e solidão O que sou, onde vou, tudo em vão Tempo de silêncio e solidão O mundo gira sempre em seu sentido E tem a cor do seu vestido azul Todo atalho finda em seu sorriso nu Na madrugada uma balada Sou um som assim meio que rock'n'roll Só me serve pra lembrar você Qualquer canção que eu faça Tem sua cara, rima, rica, joia Tempo de silêncio e solidão O que sou, onde vou, tudo em vão Tempo de silêncio e solidão O que sou, onde vou, tudo em vão Tempo de silêncio e solidão O que sou, onde vou? 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 O louco que ainda me resta Só quis te levar pra festa Você me amou de um jeito tão aflito Eu queria poder te dizer sem palavras Eu queria poder te cantar sem canções Eu queria viver morrendo em sua teia Seu sangue correndo em minha veia Seu cheiro morando em meus pulmões Cada dia que passo sem sua presidiário Cumprindo seu tensa Sou um velho diário perdido na areia Esperando que você me leia Sou pista vazia esperando aviões Meus olhos te virão triste Olhando pro infinito Tentando ouvir pro infinito Tentando ouvindo o som do próprio grito E o louco que ainda me resta Só quis te levar pra festa Você me amou de um jeito tão aflito Que eu queria poder te dizer sem palavras Eu queria poder te cantar sem canções Eu queria viver morrendo em sua teia Seu sangue correndo em minha veia Seu cheiro morando em meus pulmões Cada dia que passo sem sua presença Sou um presidiário cumprindo sentença Sou um velho diário perdido na areia Esperando que você me leia Sou pista vazia esperando aviões Sou lamento no canto da sireia Esperando o naufrágio das embarcações Sou lamento no canto da nesta Então, eu vou te levar pra festa 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 Aplausos Passo o tempo pensando nela Passo roupa vendo novela Como proa de fuba Abro a porta, vejo a rua Fecho a porta, vejo a sua foto No mesmo lugar Abro a janela, tudo escuro Fecho a janela, todo puro Esperando só ela chegar Acendo a vela, iluminando a passarela E vou jogando flores pra ela passar Tomo banho, ponho a roupa Tiro a roupa, ponho outra Bem mais fácil de tirar Faço rima, crio rima E se alguém chama, mando lima Atender no meu lugar Abro a janela, abro a janela, tudo escuro Mais fácil de tirar Tiro a roupa, crio rima, crio rima E se alguém chama, mando lima Atender no meu lugar Abro a janela, abro a janela, abro a janela Abro a janela, fecho a janela Esperando só ela chegar Acendo a vela, iluminando a passarela E vou jogando flores pra ela passar 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 Obrigado Românticos são poucos Românticos são loucos desvairados Que querem ser o outro Que pensam que o outro é o paraíso Românticos são lindos Românticos são lindos e pirados Que choram com baladas Que amam sem vergonha e sem juízo São tipos populares Que vivem pelos bares E mesmo certos vão pedir perdão E passam a noite em claro Conhecem o gosto raro De amar sem medo De outra desilusão Romântico é uma espécie em extinção Romântico é uma espécie em extinção Românticos são poucos Românticos são poucos desvairados Que querem ser o outro é o paraíso Românticos são poucos desvairados Românticos são lindos Românticos são lindos e pirados Românticos são lindos e pirados E passando a noite em claro Conhecem o gosto raro De amar sem medo de outra desilusão O antigo é o mais prece em extinção O antigo é o mais prece em extinção Românticos são poucos Românticos são loucos como eu Românticos são poucos Românticos são loucos como eu Românticos são loucos Aquele jeito que você me olhou Barreu meu pensamento Todas as coisas saíram do chão E eu me esqueci de tudo E antes que eu me desse conta Já era seu meu querer Foi como o sol que desponta Uma montanha dourada Na terra tu faz de conta Pra me banhar de prazer Mas o vazio que você deixou No meu apartamento Quase transbordou meu coração Meu mundo ficou mudo Você foi pra tão distante E eu quero tanto te ver Por isso não se espante Se numa noite bela Aquela estrela brilhante Em sua janela bater Por isso não se espante Se numa noite bela Aquela estrela brilhante Em sua janela bater Mas o vazio que você deixou No meu apartamento No meu apartamento Quase transbordou meu coração Meu mundo ficou mudo Meu mundo ficou mudo Por isso não se espante Por isso não se espante Se numa noite bela Aquela estrela brilhante Em sua janela bater Em sua janela bater Nem todo fim tem começo Nem tudo que é bom tem seu preço Nem tudo que tem um mereço Nem tudo que brota é do chão Nem todo rei tem seu trono Nem todo cão tem seu dono Nem tudo que dorme tem sono Nem toda regra é exceção Nem tudo que morre é de fome Nem tudo que mata se come Nem tudo que é dor me consome Nem toda poesia é refrão Nem todo carro tem freio Nem toda partilha é o meio Nem toda festa é roteio Nem tudo que roda é peão Nem toda obra se prima Nem tudo que é pobre se rima Nem tudo que é nobre se esgrima Nem tudo que sobra é lixão Nem tudo que é fito é o que vejo Nem tudo bonito eu almejo Nem tudo que é cito é desejo Nem todo desejo é tesão Nem tudo que sobra é o que vejo Nem toda partilha é o que vejo Nem todo o que sobra é o que ver Se dance, baião, é baião. Nem todo amor é em vão, nem toda crença é ilusão, Nem todo Deus, comunhão, nem todo pecado, perdão. Nem tudo que se dança é baião, nem tudo que sobra é lixão, Nem toda poesia é refrão, nem tudo que se dança é baião. Nem tudo que se dança é baião, nem tudo que se dança é baião. Nem tudo que se dança é baião, nem todo pecado, perdão. Não, 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 não tem tudo que se dança é baião. O rapazinho lá do 21 Vive de zum 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 com a tal de dinhorar Aquela moça lá do 102 Que come ovo com arroz a rota caviar O fala moça lá do 103 Que todo fim do mês cisma de viajar No 104 não mora ninguém Mas se você quiser alguém pra dividir pode chamar O bonitão cabeludo que usa brinco O morador do 105 me chamou pra passear Mas tem a bruxa lá do 206 Que quer carona toda vez que o bonitão vai trabalhar A empregada lá do 207 Ficou ouvindo o Elisete Deixa o leite derramar Quando puder passa aqui no 108 Pro chazinho com biscoito pra gente continuar a conversa Vou te contar a conversa Vou te contar Na cobertura tem um fã do Sepultura Que pratica com cultura com as cordas do violão Andar de cima é que mora aquela prima do cocô Do filhote do cachorro do vilão Aqui do lado tem um que fica pelado Dançando sapateado de frente à televisão Você sabia que o dono da padaria é primo Daquela tia da mulher do seu patrão O rapazinho lá do 21 Bebe de zum 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 com a tal de dinora Aquela moça lá do 102 Que come o jovo com arroz e avata caviar Vou falar moça lá do 103 Que todo fim do mês cisma de viajar No 104 não mora ninguém Mas se você quiser alguém pra dividir pode chamar O bonitão cabelo do que usa brinco Morador do 105 me chamou pra passear Mas tem a bruxa lá do 206 Que quer carona toda vez que o bonitão vai trabalhar A empregada lá do 207 ficou vindo Elisete deixa o leite derramar Quando puder passa aqui no 108 Pro chazinho com biscoito pra gente continuar Quando puder passa aqui no 108 Pro chazinho com biscoito pra gente continuar Falei? Sabe o que eu queria agora? Meu bem Saíste de lá fora e procurar alguém Que não me dissesse nada Não me perguntasse nada também Que me oferecesse o colo ou o ombro Onde eu desaguasse todo o desengano Mas a vida anda louca As pessoas andam tristes Meus amigos são amigos de ninguém Sabe o que eu mais quero agora? Meu amor Morar no interior do meu interior Pra entender por que se agridem Se empurram pro abismo Se debatem Se debatem, se combatem Se debatem, se combatem Sem saber Meu amor Meu amor Deixe eu chorar até cansar Me leve pra qualquer lugar Aonde Deus possa me ouvir Minha dor Eu não consigo compreender Eu não consigo compreender Eu quero algo pra beber Me deixe aqui Me deixe aqui Me deixe aqui Pode sair Pode sair Pra entender Pra entender Pra entender por que se agridem Se empurram pro abismo Se debatem, se debatem Se debatem, se combatem Se debatem, se combatem Se debatem, se combatem Se debatem, se combatem Meu amor Deixe eu chorar até cansar Me leve pra qualquer lugar Aonde Deus possa me ouvir Minha dor Eu não consigo compreender Eu quero algo pra beber Me deixe aqui Pode sair Adem Ó Pai Não deixes que façam de mim O que da pedra tu fizestes E que a fria luz da razão Não calhe o azul da aura Que me vestes Dá-me leveza nas mãos Fazer de mim Fazer de mim Um nobre domador Laçando acordes e versos Dispersos no tempo Pro tempo Pro tempo do amor Pro tempo do amor Que se eu tiver que ficar nu Hei de envolver-me em pura poesia E dela farei E dela farei minha casa Minha asa Loucura de cada dia Dá-me o silêncio da noite Pra ouvir o sapo Namorar a lua Dá-me direito ao açoite Ao ócio A vadiagem pela rua Deixa-me perder a hora Pra ter tempo Pra ter tempo De encontrar a rima Ver o mundo de dentro Pra fora E a beleza Que aflora De baixo Pra cima Pra cima Ó meu pai Dá-me o direito De dizer coisas sem sentido De não ter que ser perfeito Pretérito Sujeito Artigo definido De me apaixonar Todo dia E ser mais jovem Que meu filho De ir aprendendo com ele A magia De nunca perder o brilho Virar os dados Do destino De me contradizer De não ter meta Me reinventar Ser meu próprio Deus Viver menino Morrer poeta Morrer poeta Morrer poeta Eu... 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 Sábia é a voz que vem de Deus Sábia é a paz De dentro de nós os olhos teus E não se apraz Nas bibliotecas e museus Sábio é o sol Sábio é o cantar Sábio é a lua rebol Quando a tarde quer dizer adeus Nem ciência, nem religião Sem explicação Puro estado de contemplação Meu coração repousa no galho da canção Sábio é o sol Sábio é o cantar Sábio é a lua rebol Quando amanhã estende a mão Quando amanhã estende a mão Sábio é o sol Sábio é o cantar Sábio é o cantar Sábio é a lua rebol Quando amanhã estende a mão Quando amanhã estende a mão Sábio é o cantar Olhe Não venha me mostrar O que você não vê Não venha me provar O que você não crê Não tente se enganar Pense Ninguém pode se dar O que só você tem Ninguém vai te dizer Pra onde vai Ou de onde vem A estrada é pra caminhar Não perca o resto do tempo Que ainda te resta Não perca tempo pensando que a vida não presta Certas canções duram pouco Outras são eternas Por que carros e aviões Se tens sonhos e pernas Lembre-se Lembre-se Que sua consciência É o seu grande farol E há meses E há meses que fazem chuva Semanas que fazem sol E dias que tanto faz Faça Faça Você faz É o seu enredo Você é seu Jesus Adventures Fecha Fecha E outra Fecha Fecha Certas canções duram um pouco Outras são eternas Porque carros e aviões Se tem sonhos e pernas Lembre Que sua consciência é o seu grande farol Que há meses que fazem chuva Semanas que fazem sol E dias que tanto faz Faça Você faz seu enredo Você é seu Jesus Fecha os olhos do medo E abra o templo da luz E tente um minuto de paz E... 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 Aplausos Meu carro é uma escola de samba Tá todo sambado na passarela Batendo tudo na descida Subindo a avenida Na bomba e no cabo E... 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 Já não anda nota 10 Sempre que passo numa poça Molho os pés A bateria anda sem forças pra levar Mas é nas covas que danado mostra Que sabe sambar Anda esquisito, quesito, evolução Só de ano em ano é que sai do barracão Nosso desfile pode não ser campeão Mas quando caiu no samba ele nunca me deixa na mão Nosso desfile pode não ser campeão Mas quando caiu no samba ele nunca me deixa na mão Meu carro, uma escola de samba Tá todo sambado na passarela Batendo tudo na descida Subindo a avenida, batendo biela Na hora de dar a partida é preciso torcida É aquela novela Se não dá defeito na bomba é no cabo, no pino ou na pratinela Na hora de dar a partida é preciso torcida É aquela novela Se não dá defeito na bomba é no cabo, no pino ou na pratinela É aquela novela É aquela novela É aquela novela Quando te vejo subindo a ladeira Põe a minha roupa Põe a minha roupa De madureira Põe o meu book da saudade pra te impressionar Por que você não vem? Por que você não vem me dar amor? Por que você não vem? Por que você não vem? Por que você não vem pra mim? Eu não sou a garota de panema Não, 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 não Mas você também não é um tamo jovinho Quando te vejo subindo a ladeira Põe a minha roupa De domingo e toco violão Lanço meu sorriso de Marcos Palmeira Bosto meu copinho fabricado pela malhação Quando eu te vejo subindo a ladeira Faço aquele tipo, maldicinho, que é de matar Te chamo pro pegode da empadureira Põe o meu book da saudade pra te impressionar Por que você não vem me dar amor? Por que você não vem? Por que você não vem? Por que você não vem pra mim? Eu não sou a garota de panema Mas você também não é um tamo jovinho Quando eu te vejo subindo a ladeira Eu não sou a garota de panema Eu não sei o que você não vem não me dar amor? Eu não sei o que você não vem? Eu não sei o que você não vem? Eu não sei o que você não vem? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL